E já temos sentido a presença do Senhor neste lugar, nós temos aqui, aleluia, quero louvar o Senhor em mim nesta noite, e aqui na autoridade dos amigos, dos caminhos, dos nossos irmãos, os queridos amigos, o pastor Paulo conheceu eles, irmãos vão, irmãos os jovens, isso é só bem simples, nada gosta, mas a letra que Deus dá, ele é muito maravilhosa, o Senhor, o irmão foi milérico, ele está aí, na época, na primeira gravação deles também, então, é uma bênção, nós tomamos os nossos irmãos, os homens a podermos estar em comunidade de todos, e agora o Senhor conhecido que traz o título, Boca no Altar, os irmãos e agora o Senhor deve acompanhar com o instrumento, os irmãos têm, com as palmas, e tem vontade, não é? é? Amém. 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 Amém.